A economia angolana vai crescer 3,1% este ano, ligeiramente abaixo dos 3,2% previstos para a taxa de crescimento média da África subsaariana, informou o Banco Africano de Desenvolvimento no seu relatório sobre as perspectivas económicas em África 2021. O Banco Africano de Desenvolvimento prevê ainda que a inflação deixa para 14,9% este ano no seguimento do alívio monetário durante a crise pandémica. A instituição considera que o melhor risco associado à economia angolana corresponde aos baixos preços do petróleo em 2021, mas se a subida for sustentada, o déficit orçamental poderá diminuir para 2,2% do PIB. De acordo com o documento, o BAD prevê que o país tenha registrado uma recessão de 4,5% em 2020. O Banco Nacional de Angola informou que foram desembolsados, em fevereiro de 2021, um total de 15 novos créditos ao setor real da economia no âmbito do aviso nº 10-2020 de 3 de abril. Este aviso visa a produção de bens essenciais, com déficit de oferta de produção nacional, de matéria-prima e de investimento, incluindo a aquisição de tecnologia, máquinas e equipamentos. Desde abril de 2020, à data, foram concedidos um total de 122 créditos, correspondendo a 210,49 mil milhões de quanzas. No mesmo período, contabilizou-se o total de 50 processos de financiamento pendentes de desembolso, equivalentes a 95,36 mil milhões de quanzas. A taxa de câmbio média do quanzas registrou variações situando-se nos 615,315 para o dólar e nos 733,794 para o euro. Os preços do petróleo estiveram até ao meio-dia de hoje a negociar em terreno negativo, penalizados pela recente apreciação da moeda norte-americana. No mercado de Londres, o Brent cedia 1,38% para os 67,9 dólares por barril, ao passo que em Nova Iorque o WTI desvalorizava 1,41% para os 64,5 dólares por barril. Contudo, os preços do petróleo continuam a caminho do seu quarto ganho trimestral consecutivo, numa altura em que o plano de vacinação e as projeções de recuperação económica aumentam a procura pela commodity. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo encerrou a negociar nos 638,8 dólares e o açúcar apresentou uma subida de menos 0,06% para se fixar nos 16,1 dólares. As bolsas europeias estiveram esta terça-feira a negociar em alta, com os investidores a ultrapassarem a questão da suspensão das vacinas da AstraZeneca, focando-se na recuperação económica que se augura para a região. O governo alemão suspendeu a administração da vacina para a Covid-19, desenvolvida pela AstraZeneca, na sequência de um novo relatório de coágulos perigosos na corrente sanguínea relacionados com a vacina. Pouco depois, seguiram-se as mesmas confirmações da parte de França, Itália e Espanha. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho